Música Hoje nós vamos ter o prazer aqui de entrevistar o desembargador, o desembargador Ulloa, João Carneiro de Ulloa. O João Carneiro de Ulloa tem uma grande experiência na vida da justiça, porque ele iniciou, ele é de Minas Gerais, iniciou a carreira como promotor de justiça no Estado de Minas. Após sete anos de advocacia, seis anos de advocacia. Um tempo importante este, porque para os concursos, tanto para o Ministério Público como também para o juiz, o período de carência exigiu um período de prática forense de, no mínimo, quatro anos mesmo. Dois anos. Três. Para o magistraturno, quatro anos. Atualmente, na época, três. Acho que é isso atualmente, né? Na época, quatro anos. Então, o desembargador João Carneiro de Ulloa tem uma experiência muito grande de justiça. O desembargador chegou a presidente também do Tribunal de Justiça. Então, nós gostaríamos que você deixasse registrado aqui para a história do tribunal um pouco de sua vida. Conte, então, como você começou, onde. Onde se tornou, realmente. Onde se tornou. E por que que você também fez essa opção para vir para a Brasília? Amor, eu sou natural de falar e atuo. Em meus 15, 16 anos, após a conclusão do curso inasial, eu tive que me transferir para Belo Horizonte. Onde eu acabei fazendo científico. E estudei na faculdade da UFMG, né? E me formei em 1960. Fiquei durante uns seis anos advogando em Belo Horizonte. Depois, fiz a opção para o Ministério Público. Eu fui para uma comarca lá da Rua da Mata. Comarcazinha de Jequeri. Após uns três, quatro anos de exercício da promotoria em Jequeri, eu fui promovido para uma comarca de Rio Casca. Ali, um ano e meio depois, eu vim para Brasília. Esse é um fato curioso, é que eu não pensava em deixar o Ministério Público Mineiro. Talvez até admitisse a hipótese de fazer concurso para magistratura. Mas, na realidade, eu pensava em ficar mesmo no território mineiro. Mas a pressão da mulher, que temia muito a comarca de Rio Casca, por julgá-la perigosa. Por que, desembargador perigosa? Lá, tinham ocorrido vários crimes de repercussão nacional. Aquela Rua da Mata é toda perigosa, principalmente a gente branca. Jequeri, por exemplo, eu e o juiz, o doutor Alcírio Vidal, vivemos uma limpeza lá, de tal forma que tornou-se uma comarca pacífica. Mas lá em Rio Casca a coisa era diferente. E havia, no passado, recente para a época, houve um crime em Santo Antônio do Gama, onde tinha aquele padre que se considerava milagreiro, não me recordo o nome dele. E, depois, houve um crime barbaríssimo, chamado Crime dos Barões, que eram os negros que ocupavam o terreno lá e quiseram tomar deles, eles resistiram, a polícia foi e mataram, a polícia matou, cinco dos membros da família. E, com isso, o Rio Casca ganhou fama, né? De muita... de local perigoso. E a mulher tanto fez que eu vim para cá. Também ao convite do Dimas Ribeiro da Fonseca e o Geraldo Nunes, que eram já meus conhecidos, como os contemporâneos lá em Belo Horizonte, ele vim para cá em 1971. Aqui chegando, não custei me adaptar, mas consegui. Mas foi uma medita pressão das coisas. É, sim, bem. Não acredito que nem tanto. Mas, Marlu, você fez referência aí para o nosso em 1960. Foi uma turma privilegiada, esta aqui, né? Já de 60? É, nós tivemos ótimos colegas lá. O Lincoln Magalhães da Rocha. Muitos que vieram para aqui, para o Brasil. Pertence. Não é isso, né? Maurício Correia. Maurício Correia. Até Magalhães da Rádio. Nós éramos, há algum tempo atrás, nós éramos 14, aqui em Brasília, vindos dessa turma de 1960. E, aqui, logo depois, se permitia, então, que o membro do Ministério Público advogasse. Foi quando o Pertence ao Grosso foi chamado para o escritório dele. Isso já, um pouco de antes, não recordo exatamente quando, mas pouco depois que eu havia mudado para cá. E, lá, trabalhei, até quando eu assumi o Poço Procurador-Geral. Esse é o meu assinamento. E, nessa época, do escritório, fazia parte, também, o ministro Vitor Nunes? Vitor Nunes, o Cláudio Lacombe, Fernando Neves. O Fernando chegou a ser nosso estagiário lá. E o Marco Jorge, com quem, atualmente, é o trabalho. E... Era o escritório do Vitor Nunes. Era, então, o escritório do Vitor Nunes. Além do Pertence, né? Do ministro Pertence. É, o Pedro Gordilho, Cláudio Lacombe, Fernando Neves, Balabé Jacó, Grossi, Eu, Juan. Uma turma de luminários, né, doutor Nunes? O escritório é o mais conceituado aqui. Não tem dúvida. É, o ministro. O Vitor Nunes, ele teve uma influência muito grande em toda a jurisprudência criada aqui no Tribunal Federal, mas ele também teve um papel importante na criação do Tribunal de Justiça. Você tem conhecimento disso? Tenho. Por ouvir dizer, né? Por ouvir dizer. Tivesse questão que aqui se instalasse o Tribunal de Justiça. Parece-me que no projeto inicial, não havia previsto a instalação da justiça local. Admitia-se que o... Algum tribunal superior? O tribunal... Não. Já... A justiça local, né? Isso é o distrito do Distrito Federal. Porque ainda hoje a justiça do Distrito Federal é federal. Exatamente. Então eu penso que o pensamento de então era que juízes federais atuassem aqui. Tanto que a justiça federal inicialmente herdou alguns juízes aqui do Distrito Federal. Ah, é? É. E... Houve então esse trabalho do ministro nesse sentido. Eu tenho notícias disso. Embora não estivesse aqui na ocasião, mas era muito comentado esse trabalho dele, né? O que parece é que o presidente Juscelino encarregou o ministro Vítor Nunes da criação da justiça do Distrito Federal. É. Foi. Porta com a responsabilidade também de convocar, de buscar elementos para esta criação aqui. Nos diversos... É, depois é que se definiu, né? Que a maioria disse era a justiça do Distrito Federal propriamente. Você parou aí quando você estava exercendo o cargo de procurador-geral da justiça do Distrito Federal. Não, não chegamos lá ainda não. Mas o fato é que eu vim de Rio Cássio para cá, né? Galguei esses cargos a carreira do Ministério Público aí. Quando, então, com a redemocratização do país, o Fernando Lira, que já era meu conhecido, nossos filhos eram colegas de curso primário aí, então ele me chamou, me convidou. E aí eu vim para cá para assumir o cargo de procurador-geral da justiça local. E dois anos após, eu fui ascendido com a nomeação para o desembargador. E eu... Você foi em que ano? E esse já está em 1987. E eu vou fazer um parênteses aqui. O desembargador Ulloa chegou no meu gabinete uma tarde e falou e a nomeação saiu. E eu gostaria que a senhora fosse indicada para me saudar. E eu tive essa honra de fazer esse discurso saudando o desembargador Ulloa na chegada dele ao Tribunal de Justiça. Foi. Muito bem e forço. Muita alegria para mim. É verdade, porque a senhora e o doutor e o desembargador Melo Martins que trabalharam no sentido de... E é o que eu posso chamar. Se não é, vamos dizer assim, muita inconveniência, patrocinando essa campanha. porque não podíamos perder o elemento da qualidade de desembargador Melo Martins Isso é a bondade da senhora aí. Mas então havia aquela minerada nossa aí, né? Além da desmargadora. Pode deixar a água aí. A senhora aceita um pouquinho de café? Então, desmargadora. Nós ficamos. Você veio, tomou posse e foi saudável. do desembargador Melo Martins Tereza. Tive essa honra de tê-la aqui. Pra mim é que foi uma grande alegria. Eu me enxerguei no tribunal até quando? Fiquei quase dez anos. Quase dez anos. Alguns meses para completar. O senhor foi para que turma? Se ou criminal? Eu fui para a turma criminal onde estava lá o Paulo Darcia ou... No início o Waldir Meuri já estava lá em seguida recebemos o Queiroga Carlos da Augusto não tinha preferência não podia manifestar preferência porque você só podia ir para a turma criminal. Exatamente. Há uma turma que tinha vaga. entrou na vaga deixada pelo desembargador Eladio Monteiro. O senhor se recorda de algum julgamento assim em especial tanto na sua carreira no Ministério Público como também aqui no tribunal foi relator assim de algum caso que chamou a atenção do senhor os casos criminais não tem grande repercussão aqui já no âmbito do tribunal parece que o estardalhar se faz é mesmo quando a Lídia acompanha na fase inquisitorial não é mas quando vem a julgamento propriamente em segunda instância a repercussão é pequena mas recorda de alguns casos envolvendo tráfico de entorpecentes principalmente alguns delitos de trânsito que ainda causava um certo estardalhaço agora no passado como promotor eu cheguei de lá do interior de Minas e achavam que eu que era o promotor de júri então quase fiquei só adestrito à tribuna do júri mas como promotor eu atuei na casa na Lídia só um minutinho por favor saiu aqui saiu passando o chão o chão Este é o telefone. Vai estar? você atua também no caso na vida atuei como promotor mas o procurador geral de então Guimarães Lima cismou que eu devia ser promotor do júri aqui devido a minha passagem que a gente é obrigado a fazer de tudo no Ministério Público e eu fiquei mais como promotor do júri devo ter sido um dos promotores que mais atuou em júri aqui e eu vim pra cá então encontrei a turma criminal embora criei eu a maior experiência minha é em matéria cível porque é onde eu podia advogar advogando parece que a experiência é mais robusta mas e desembargador e aqui no tribunal quais foram os cargos da administração que o senhor ocupou primeiramente eu fui pra corredoria onde eu fiquei dez meses substituí só o desembargador e lá já depois ocupei parece que foi sequencialmente a vice-presidência e a presidência e no eleitoral também? no eleitoral só esporadicamente é que substituía lá não é depois quando eu deixei a presidência do tribunal de justiça me ofereceram lá a presidência do TRE mas eu já julgava que era a minha hora de deixar a magistratura e eu resolvi me aposentar na verdade então você exerceu todos os cargos aqui no tribunal? no tribunal sim que é muito raro mas é uma coisa que não acontece não na época mesmo eu ainda levantei essa questão quando quiseram que eu fosse aceitasse a vice-presidência a presidência porque eu já havia atuado como corredor então o tribunal achou não acredito que proposta pela a ilustre desembargadora Maria Figueiredo que eu havia tomado só 10 vezes não chegaram sequer um ano então eu fui assumir os dois outros cargos eu creio que é o único cargo é o único cargo no tribunal e na presidência o que o senhor encontrou na presidência do desembargador? o número de funcionários as circunscrições de Brasília o problema dos territórios se nós ainda estávamos né é lá mesmo de origem são nos territórios é houve lamentavelmente o aquele período como a senhora mesmo passou e enfrentou esse problema o Volteiro o Luiz Cláudio todos eles que me antecederam tiveram muita dificuldade que era a pobreza do tribunal em material humano não é bem como financeiro a parte financeira propriamente é verdade e era uma luta terrível arrancar um pouquinho de verbo é obrigava o procurador geral mesmo ou melhor o presidente do tribunal mesmo a se deslocar para ele quase que implorar mendigar para conseguir o Averbo e negócio interessante eu lutei terrivelmente para conseguir porque havia esse anexo B né exatamente por concluir estava ainda me parece que foi a senhora e os empregadores trabalharam muito ali mas chegou num ponto que teve parar parar e não conseguir dinheiro de forma alguma o anexo e também o fórum de Itaguatinga Itaguatinga e Ceilândia na minha gestão havia sido iniciado bom eu só consegui verba para concluir o anexo B no final da minha gestão então o meu substituto aí é que é que obteve essa verba que já tinha vindo mas não não havia meios então era uma dificuldade imensa qualquer reformazinha qualquer compra de material era uma dificuldade terrível como a senhora muito bem sabe não é? afinal conseguimos chegar ao fim é desembargador o senhor se lembra mais ou menos quanto eram o número de funcionários quantos eram na época? é hoje parece que são cinco mil uma coisa assim aquela época era cerca de três mil e quinhentos três mil e quinhentos e foi ampliando também o quadro de magistrada de primeira instância tudo isso nos levava a brigar quando a votação de lei de orçamento que era um drama e um gasto de tempo enorme para se conseguir o mínimo não é? em razão da peculiaridade a justiça do distrito federal seria uma justiça estadual mas federal acho que a doença tem incompreensão por parte do executivo se as despesas com o tribunal não estariam a cargo do governo do distrito federal é eu mesmo sofri com isso o senhor recorde que eu estive com o ministro Nelson Jobim que então era ministro da justiça porque queria transferir isso aqui para o distrito federal e nós sabíamos isso era sempre um pavor um fantasma nós sabíamos que essa é uma verdade da justiça aqui a transferência do nosso poder do tribunal para o governo local isso é uma tese sempre foi uma ameaça sustentável ou insustentável enquanto estivesse no âmbito da justiça federal ministro a união federal que tinha que era que é sempre foi desde o município nisso exato tanto é que esses órgãos tais como as polícias que servem de apoio ao judiciário são federais até hoje ninguém discute essa questão mas a questão da justiça local eu queria transferir para o poder local mas felizmente a ideia parou por ali não foi renovada até hoje sempre sempre essa espada de de demagador gostaria de ressaltar algum fato importante da sua gestão com o presidente do mal a minha gestão foi muito tranquila muito tranquila nem a reclamação de que não foi tranquila de valorização do funcionário do tribunal não é demagador é isso propiciou várias demandas também dispostavam lá com os vários tribunais STJ e tudo mais recordo que um funcionário uma vez falou esse desembargadorzinho aí que briga por a gente lá do supremo e não se trata até de briga de ver se é uma política de valorização mas ainda assim nós tivemos a questão dos territórios por algum tempo aliás a questão mais crucial é a movimentação desse pessoal de lá muita discussão em torno disso mas parece que foi superado desbargador em minejilto sofreu ainda um pouco com essa questão mas felizmente foi superado mas não foi a sugestão que se deu a extinção dos tempos não foi da do voltene é foi até anteriormente mas ainda ficou resíduos tinha repercussão dos remanescentes dos remanescentes mas felizmente isso foi tudo superado desbargador e o senhor logo depois que exerceu a presidência o senhor se aposentou? aposentei uns três meses salvo engano uns três meses e aí o senhor voltou ao escritório de advocacia voltei num dos ramos do escritório do Vitor Nunes que é esse escritório da Caldas Pereira lá continua até hoje a sociedade até hoje gosto gosto muito de lá afinal eu não tenho queixa alguma de período nenhum nos vários locais por onde eu passei gostei do Ministério Público gostei demais da Ministra tem saudade do Ministério Público de Minas Gerais Interessante Você revelou uma certa saudade que acho que nem de ver se não fosse a Martinha eu não teria vindo não, mas aquilo ali é que a gente não mesmo eu não pensava sequer na existência de Brasília a gente lá naqueles confins de Minas Gerais dedicando aquilo muito trabalho a criminalidade era alta em Jequeria conseguimos suplantar mais lá em Rio Castro eu acho que era eu acho que era entroncamento de ferrovias não é em Rio Castro isso isso reúne um número grande de trabalhadores de realeza por onde passa também aquela estrada Rio Bahia Rio Bahia antigo é Rio Bahia 101 101 116 hoje é 116 116 é 116 não recordo mas houve sempre alguma coisa de notável aqui no tribunal felizmente sempre houve nas gestões anteriores posteriores o que a gente pode dizer do tribunal que é um tribunal que cresceu e continua crescendo assustadoramente hoje eu conhecia todos os juízes de um por um naquela ocasião pelo nome garanto nome é reconhecido alguém gostaria de um café eu vou querer é é é o certo é que a gente conhecia todo mundo e acredito que já naquela época houvesse uns 108 mais não uns 180 magistrados aqui salve não eu estou em uma reunião em torno disso eu sou só até bicha porque nós não faço que nunca assiste essa honra trabalhamos muitos ele me ajudou muito naquela ocasião que esse rapaz posso dizer assim tem uma facilidade em questões administrativas impressionante né pois é eu me valia muito dele quando eu precisava de um socorro ele estava lá eu ficou todo satisfeito com o tratamento mas olha o meu sorriso que ele esboçou não porque não é sempre que a gente vai tratar de jovem mas aqui é o seguinte sabe esse negócio de idade é um negócio secundário eu me refiro a idade que eu não lógico o importante é a sua disposição o seu espírito da vida a sua vontade de trabalhar enquanto você estiver assim você está bem mas o João você teve aqui na justiça de Brasília você teve várias oportunidades você viu a justiça do ponto de vista do Ministério Público depois integrou a justiça nos seus diversos escalões aqui depois agora você está advogando aqui também certo então eu queria que você fizesse uma análise para se trata de colher uma opinião qualificada a respeito de como a justiça de Brasília tem crescido tem evoluído se está atendendo a expectativa dos juridicionados dos advogados o que você tem notado de melhor e o que tem notado de pior também porque a gente quer colher eu tenho feito aqui uma contribuição para uma tentativa de celeridade e de transparência dos nossos serviços e eu acho que a sua opinião é uma opinião importante eu gostaria de complementar porque eu acho que a gente não pode ficar tão somente no passado mas eu acho que todos esses depoimentos que tem sido feitos as administrações atuais serão elementos para que a administração possa até fazer uma avaliação o tal desembargador quando na presidência ele procurou implantar tais e tais serviços veja então essa pergunta eu acho muito importante oportuna porque acho que nós temos que ter também essa pretensão de um maior diálogo que essa possibilidade do aperfeiçoamento sempre está presente é claro e o administrador tem que estar aqui não está tudo 100% não está tudo 100% algumas coisas estão melhorando muito estão funcionando bem mas outras precisam melhorar mais ainda agora mesmo o desembargador Simão teve ali um acidente de trânsito bateram no carro dele liguei para o pessoal da justiça volante já está lá o carro a justiça volante foi um juizado que nós criamos na nossa administração que tem um computador com as pesquisas de jurisprudência dá para fazer uma avaliação do possível dano e chegar a um entendimento para um acordo mas a população está muito satisfeita com esse serviço sem dúvida agora eu sei que há algumas coisas aqui que não vão tão bem alguns cartórios que não vão tão bem e acolher a opinião de uma pessoa qualificada e que agora está vendo do outro lado como advogado também é muito bom quando passei pela corredidoria o que eu me prontifiquei a fazer logo foi a implantação de novos cartórios extrajudiciais que o Paulo Garcia já havia conseguiu levar a cabo um concurso então haviam haviam chegado à conclusão que sete daqueles elementos podiam assumir afinal passaram o concurso eu consegui nomeá-los logo logo com autorização do tribunal e parece que aquilo deu um novo alento a essa serventia extrajudicial mas sempre foi um problema essa questão do extrajudicial parece que agora já anda melhor não tem tem melhorado porque os cartórios se modernizaram informatizaram então não é raro chegar aqui uma reclamação contra cartório extrajudicial não é raro reclamam dos cartórios judiciais e reclamam mais até dos extrajudiciais embora o extrajudicial viva de emolumentos e alguns tem uma receita maior então eles hoje estão bem modernizados eles inclusive tem um serviço de cartório 24 horas você liga pra lá e você pode ter uma certidão sem ir ao cartório então eu acho que do ponto de vista da modernidade até o cartório extrajudicial hoje está numa situação melhor do que o judicial é claro que essa afirmação não se refere a todos alguns a maioria aqui que no plano tem essa situação esse é o judicial os judiciais nós temos alguns probleminhas nós temos ainda um do cartório que é remanescente dos não estatizados ainda temos aqui um de sucessões sucessões continua 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 de vez em quando tem reclamação tem reclamação eu não sei se se o problema é mesmo de falta de servidores se o problema é de é de mal organização porque algumas coisas a gente não tem como responder o jurisdicionado o jurisdicionado vem aqui e diz o seguinte olha o meu processo último despacho é o seguinte juntada já tem um mês que estão tentando fazer a juntada aí você diz desbagador isso deve ser muito difícil eu digo é realmente então não tem como explicar isso isso é a mais pura ineficiência e a gente tem trabalhado para ver se diminui essas coisas qual o problema tem muito para juntar falta os três funcionários aí para fazer essa juntada não pode levar um mês para fazer juntada de documento senhor mas a minha visão ainda é muito desse lado de cá eu não passei pelo lado de lá mas o que acontece é o seguinte muita gente queixa da justiça de Brasília mas é que eu posso afirmar essa justiça isso aqui ainda é um paraíso porque há tribunais eu não vou citar não porque dá mais de ano para fazer uma distribuição não é mas a gente não pode pegar como parâmetro aqueles tribunais que eu acho que eles não cumprem a sua função tribunal que não faz distribuição isso não tem isso não tem quando eu estava na presidência fui a São Paulo São Paulo é o estado é locomotiva locomotiva do país pois lá havia 42 mil processos para serem distribuídos e eu falei com o presidente de então um homem muito criterioso responsável ele me falou olha nós não estamos fazendo a distribuição está contida represada mas a gente manda x processo porque se nós mandarmos todo eles vão encher o gabinete do desembargador eu falei olha a data vem eu não concordo com isso não eu com todo respeito entendo que o juricionário tem direito a ter o seu juiz enquanto o processo está parado aqui não tem juiz nenhum mas eles lá já ultrapassaram isso agora agora estão distribuindo mas o fato então que a justiça daqui a meu sentir sem dúvida alguma se não é melhor mas dos melhores do país existe demora existe mas não é essa demora acentuada assim o grande problema é a avalanche de processo né que vem a distribuição o meu jovem é aqui ó obrigado a questão da distribuição distribui carradas e carradas de processo agora um juiz vamos pensar em processos que 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 se conclua com a sentença a quantidade de processos que o juiz recebe mas não é o que ele chega afinal mas o que ele recebe se fosse obrigá-lo a sentenciá-lo no espaço de um ano ele teria que fazer pelo menos três processos diariamente três ora pelo menos sentença uma sentença não é coisa não fácil não por mais experimentar dado que seja o juiz tem que botar a máquina dele para trabalhar e tem o expediente burocrático ali do da justiça da própria justiça as audiências e mais audiências de espaços interlocutórios então e ninguém compreende isso e de uns anos para cá a mídia tem acentuado a falta de agilização da justiça mas não tem jeito de agilizar alguma coisa desbaradou eu acho que nós temos que fazer o que nós não podemos é ficar com o braço cruzado e dizer olha não tem falta juiz falta funcionário não eu não concordo com o Tata Vênia eu não concordo com ele eu acho que a gente tem que tentar a gente tem que tentar melhorar sempre temos que tentar agora era importante dizer para o público qual é a causa da morosidade as pessoas precisam saber qual é a causa da morosidade não é porque eu já de vez em quando eu faço aí umas palestras aí é e o setor a justiça do Brasil sempre foi morada eu digo olha quando começou aqui tinha um pouco juízo o Brasil era colônia o recurso ia de caravela para Lisboa então era razoável que demorasse porque tinha que atravessar o oceano para chegar lá ser examinado e voltar de caravela para dar notícia mas isso passou hoje a gente tem um excesso de demandas e o que precisa a meu ver é de melhorar os estatutos processuais que foram imaginados por uma realidade muito diferente na época que não tinha computador não tinha avião a jato hoje o senhor tu lia o computador e fica sabendo o que está acontecendo lá no Japão e aí só o processo dele é que leva cinco anos leva três anos ele não entende isso parece que você fez uma pergunta bem objetiva para os embargadores do jogo não é isso? parece que você está cobrando essa resposta dele não, eu estou aguardando eu estou dando aqui uns elementos aqui mas eu estou vendo isso aí como assim uma cobrança de que ele não respondeu a pergunta sim, exatamente sobre o que? não, a sua avaliação sobre ele deu já uma notícia de que a nossa justiça é uma das melhores e é mesmo a nossa justiça é uma das melhores do país mas na minha visão particular e pretenciosa tem que ser a melhor a pretensão é isso a pretensão é o objetivo é esse mas sem dúvida alguma eu considero eu tenho alguma coisa fora de Brasília né então faço a mensuração com frequência eu os meus colegas no escritório aqui é ainda às vezes a gente queixa o juiz parece que decidiu muito mal se aquilo é isso às vezes é a ótica da gente que leva mas a maioria das decisões são boas a questão do desses da justiça especial aí que iniciou no meu tempo também a Fátima até me ajudou muito facilitou muito mas abriu também um leque de contendas judiciais que estavam reprimidas reprimidas veramente reprimidas e não é razoável que o povão as pessoas tem conflitos de interesse na verdade todos nós temos é isso é da sociedade é da vida do homem não é verdade agora conflitos de menor expressão econômica e como é que vai pagar advogado não podia pagar advogado defensoria pública muito precária bem agora como é que resolvemos fazemos justiça pelas próprias mãos não pode ser crime agora somos obrigados a renunciar aos nossos direitos eu acho que também não é razoável então os juizados vieram a meu ver vieram uma das melhores soluções já imaginadas há mais de 50 anos antes nós tínhamos aquela época dos juizados que eram para fazer acordo mas agora tem um juizado mesmo para dar sentença e tem melhorado muito para essas pessoas que não tinham solução na verdade mas precisa de ser descoberto ainda novos precisa novos mecanismos alternativos alternativos porque senão não há solução a justiça será sempre morosa por mais que se agilize é corre sempre atrás do prejuízo agora mesmo nós temos um projeto que está no congresso há 4 anos fez-se o levantamento da necessidade e elaborou-se o projeto isso aqui é suficiente mandou-se para lá como não veio e como não para de crescer a população e por via de consequência os casos nós já quando vier aquilo já vai chegar vazado já vai chegar vazado não tem a dúvida é e isso foi uma eterna luta aqui no tribunal é eterna luta nós o tribunal mesmo na minha época éramos 15 desembargadores depois passou para 21 23 23 23 foi para 23 depois de 31 foi uma dois crescimentos sucessivos de 8 de 15 para 23 e de 23 para 31 e depois disso acho que não houve mais depois teve uma lei que passou para 35 que é o número atual e nada mais mas veja você Brasília naquela época não possuía um milhão de habitantes não estou completamente há 12 anos atrás na Brasília não tinha 12 milhões um milhão de habitantes não? mais pouso agora tem muito mais de dois num espaço de tempo pequeno pequeno espaço de tempo pequeno mas acontece que quando se faz uma reclamação através da imprensa o que é de gosto que alguns e que eu tenho conseguido diminuir bastante com essa ouvidoria porque a ouvidoria ela recebe vai atrás logo de saber o que está acontecendo tem diminuído muito mas alguns não querem resolver eles querem reclamar para atingir a autoridade ou atingir a instituição tem notícias para espalhar patosas é para fazer barulho essas pessoas nunca dizem as causas dizem olha o juiz está com não sei quantos processos não julga meu processo há seis meses há um ano é sempre para mostrar o lado negativo se fosse para mostrar o lado positivo tinha muita coisa para mostrar e eu acho é isso que a gente tem que ter essas esse trabalho de resgate da contribuição das pessoas que fizeram muito por essa justiça e como o companheiro que já está do outro lado eu também queria ouvir a opinião dele sobre o momento atual mas acredito que foi muito sincero não é quando eu estava aqui era aquela luta que todos nós nós passamos por ela e hoje em dia como advogado eu não sou exigente briga e tudo mais nos processos mas tem que reconhecer o que é possível e o que é impossível eu estou com a queixa crime que eu pela primeira vez estou tendo dificuldade já citado o que é lado eu não consigo resolver não consigo porque eu já estou doente juiz vai lá para ouvir não vai e não vai porque não tem condição de ir você já foi ouvir algum eu já eu já fui eu já fiz tive essa vamos dizer assim essa coragem eu fui visitar um interditando para ver se realmente uma dessas satélites aí marcamos dia hora e fomos lá entrevistá-lo eu sou a na cama e tudo entrevado fizemos a interdição de um homem mas não é questão de uma queixa é um processo privado muito difícil e qual o juiz que vai ser despo a isso é verdade enrola enrola gostaria de acrescentar mais alguma coisa a respeito da sua passagem pela justiça do Distrito Federal momentaneamente eu não sou capaz de me lembrar mas se puder editar futuramente eu acho que embora eu tenha ficado ausente um pouco eu acho que o Bagadão João já esclareceu as coisas talvez ele pudesse fazer uma avaliação final e quem sabe nos dar alguma ideia eu ando sempre atrás de ideias ideias para melhorar para tornar a justiça mais ágil mais séria e mais transparente se tiver alguma ideia eu recebo muita informação é um benção muita informação e mais a gente